Nossa! É uma caminhada. É o início, primeiro de convencimento, de ver se a lei permite que essa lei seja aprovada. Depois, protocolar uma lei. Vou lá, como vereador, crio a lei, sempre com outras pessoas, não sou eu, sozinho, que crio as leis. Essa lei passa por sete comissões, para essas comissões avaliarem se essa lei é legal ou não. Após isso, essa lei vai para o plenário, para a votação. Se for aprovada, com mais de 28 votos dos 55 vereadores, ela é aprovada em primeiro. Depois, ela vai para a segunda votação. Aprovada em segunda votação, ela vai para o prefeito sancionar, quer dizer, aprovar a lei ou não. E aí, sim, ela se torna a lei. Após ela se tornar a lei, ela tem um período que é para que o prefeito faça a regulamentação dessa lei. Como que o poder executivo, a prefeitura, vai atuar em cima dessa lei.